Imagina a mãe do Raiden do Fudge, mano. Raiden, dá um jeito do sermão! Esse menino tá jogando bola na rua lá com os outros deuses, ele fica raspando a bunda do chão. Paca com isso, Fudge. Mas mamãe, esse é um estilo lendário de lutar. Eu me engano muito, meus oponentes. Atenção, atenção! Tem o Kotal Kahn vindo atrás de um escorba de uma maneira muito veloz e com alcance muito longo. Olha o tamanho da espada do garoto. Meu Deus do céu! Todas as unidades atrás do Kotal Kahn. Mas que que é isso, velho? Eita, caralho! Nossa, tem uma banheira de sangue aqui, mano. Ai, cacique! Você cagão, sem exceção. Meu Deus, veio as duas. Você tá louco? Partiu, hein, irmão! A câmera caiu! Vai ficar rolando, sua trouxa! A câmera passou direto ali, mano! Você tá louco, entendeu? Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer outras coisas, entendeu? O que que foi? O que que foi, caralho? Tô jogando aqui a liga, cacete! Entendeu? Que bosta! Foda-se esse sistema aí, mano! Tira o Wi-Fi, pô! Você tá usando o Wi-Fi? Já não passa o Wi-Fi dentro do jogo aqui, caralho! Você tá usando o Wi-Fi também? Beleza! Beleza! Limpamos o pátio. Agora vai sobrar só aquele lugar ali, porque eu não tô... Ah, eu tenho uma gasoa, mano! Pera aí, ué! Ah, Jesus Cristo, irmão! Meu Deus, minha filha! Que susto, cara!